A presidente interina da Bolívia testou positivo para o novo coronavírus. Num vídeo divulgado na rede social Twitter, Janine Anjas afirmou estar com o Covid-19, assim como alguns membros da sua equipa. A governante referiu que está bem, que vai permanecer em quarentena durante 14 dias e que continuará a trabalhar à distância. Janine Anjas é, sim, a segunda líder de um país da América Latina, a testar positivo para a Covid-19 esta semana. Recorda-se que, na terça-feira, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou estar infectado com o novo coronavírus. A crise da Covid-19 levou o sistema de saúde boliviano ao colapso nas principais cidades do país. De acordo com o Ministério da Saúde da Bolívia, tem cerca de 43 mil casos de infecção registados e cerca de 1.580 mortes derivadas à doença. Janine Anjas assumiu os comandos do país após a demissão do presidente Evo Morales em novembro. A Bolívia deverá ter novas eleições no dia 6 de setembro.